Música Alô pessoal da TV VIP, a gente traz informações de uma tarde de terça-feira com calor, né? A gente tem temperaturas mais altas acontecendo agora no período da tarde, acima de 30 graus em muitos municípios do Vale do Rio Tijucas. Uma terça-feira que segue com variação de nuvens, ou seja, em alguns momentos elas aparecem um pouco mais, em outros momentos o sol vai estar presente, nós vamos assim ao longo da tarde também. Bom pessoal, esse calor, ele ainda ocorre, o abafamento, temperaturas mais altas na quarta-feira, mas é um dia onde eu peço atenção especial para vocês. Deve começar até com um tempo mais seco, alguma abertura de sol, apesar de já ter uma boa presença das nuvens de manhã. E ao longo do dia o céu vai ficando mais encoberto, e por nuvens carregadas, e portanto da tarde da quarta, noite para quinta, tem previsão de chuva aqui na região. Pode chover forte e ter temporais. A chuva no Vale do Rio Tijucas, ela é bem distribuída, tem essa previsão. Agora, ser forte com temporais, não em todos os municípios, é um pouco mais pontual, mas preste atenção na chegada dessa instabilidade ao longo da quarta-feira. Mesmo que intercale com períodos de melhoria, e isso deve acontecer especialmente na quinta-feira de manhã, quinta-feira é outro dia onde seguiremos com nuvens carregadas, e em alguns momentos tem previsão de chuva ainda. Tá bom? Fiquem atentos. Um grande abraço para todos, até a próxima. Tchau.